Fala, galerinha ligada aqui no blog do Futehoc. Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de PES 2018. E hoje, pessoal, mais um duelo clássico aqui no canal. A treta hoje entre Santos 2002 e 2004, o grande Santos do Robinho e Diego, contra o time do São Caetano, um dos times mais clássicas grossas da história do futebol brasileiro, galera. O time do São Caetano, que foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro também, o time sensacional do São Caetano. E vamos lá, pessoal, esses aqui são dois times aí do nosso pet do canal aqui de 40 times clássicos brasileiros. Pet sensacional aqui do Futehoc, que a galera toda que já adquiriu aí está pirando o cabeção. Pra quem quiser aí, tem o link aqui na descrição, galera, do nosso pet de times clássicos brasileiros, galera. Então, vamos lá. Eu vou jogar com esse time do Santos aqui, que pra mim é um dos meus times favoritos, né, cara? Esse time do Santos aqui eu assisti muito jogando e era um time muito rápido, muito criativo. E tinha o Diego e o Robinho, que eram muito bons na época, né, cara? Muito criativo os dois juntos, era um time bem legal de se ver jogando. E o São Caetano, que também é um time que eu vi muito jogar também. A galera que tem em torno aí de 30 anos de idade aí, por aí, se lembra desse São Caetano aqui, que era um time duríssimo de ser batido. Era um time incrível também. E aqui no nosso pet, olha, galera, é um dos times mais complicados de ganhar, viu? Pra quem comprou o pet aqui do canal, depois aí, enfrente o São Caetano em uma partida aí que vocês vão ver a treta que é enfrentar essa bucha aqui. Vamos lá. Começa o jogo por aqui. Já vem trazendo ali o Alberto, tentou passar pela zaga do São Caetano. Era um time que apertava muito na marcação. Olha o lançamento ali pra cima. Já bateu ali. E aí, o Tom, chega chegando ali. O Léo acompanha. Sim, o São Caetano marcava muito forte, tanto na zaga como no meio-campo. E tinha um ataque muito eficiente também, né? O Marcos Assunção, Ademar. Olha o passe! Quase, quase. O time do São Caetano já abre o placar. Vem pra cima ali o Marcos Senna! Olha lá! 1 a 0. E o São Caetano abre o placar por aqui. Eu falei Marcos Assunção, não. É o Marcos Senna que tava aqui nessas épocas no São Caetano. Ele já abriu o placar. Marcos Senna que depois foi campeão europeu com a seleção espanhola, velho. Se naturalizou espanhol. O Marcos Senna era um grande jogador. Vamos lá. Nossa, mano. Já vou ter que correr atrás do resultado por aqui. Lá vem o Santos. Renato. Toca ali com o Diego. Vem tentando a jogada por aqui. O Diego tentou passar pelas águas. A marcação do São Caetano é duríssima. Vamos lá! Tentei o passe de novo. Silvio Luiz sai tocando ali pra frente. Um dos melhores goleiros da época também, o Silvio Luiz. Depois foi jogar no Corinthians. Não foi mais o mesmo, né? Olha a jogada. Vamos lá! Lá vem o São Caetano. Japinha. Toca a bola com o Adãozinho. Tocou do lado. Ailton. Vem na velocidade. Olha o Léo. Tentou chegar na marcação. Tira dali! Olha o Santos se complicando. E vem o Santos na velocidade. É difícil alcançar o time do São Caetano. É força física contra a técnica, meu amigo. É braba a coisa. Vamos lá! O técnico do Santos nessas épocas era o Emerson Leão. E o técnico do São Caetano era o Jair Picerne. Olha a jogada. Tentou a jogada por aqui, Elano. Serginho. Toca ali com o Adãozinho. Ademar. Tenta a jogada. O time do Santos bloqueia por ali. Vamos tentando o passe. O São Caetano é muito forte aqui no meio. Roubou a bola ali, Paulo Almeida. Toca a bola com o Robinho. Vem na ginga. Vem na técnica ali. O Robinho vem tentando passar pela marcação. Olha o passe aqui do lado. Léo. Vem no passe. Paulo Almeida. Tocou. Diego. Vem trazendo. Olha o Santos. Bateu! Silvio Luiz na defesa. Faz a defesa ali o goleiro do São Caetano. Vamos lá! E o nosso pet aqui tem muitos outros times históricos aqui do futebol brasileiro. Palmeiras na época da Parmalat. Olha a jogada ali. O Santos passa! Silvio Luiz faz a defesa! Minha! Nossa! O chute ali do Alberto. Passou na força física o Alberto. Nossa! Mano do céu! Que merda, cara! E vamos lá! Bateu pra frente ali. Olha o Santos. Vem tentando a jogada. Corre atrás da bola ali. Vamos lá! Léo! Vai bater o lateral, Léo. Tocou! Renato! Elano! Vem no passe. Vem no passe. A jogada por ali. O São Caetano já bate pra frente. Não quer saber de perigo ali na zaga, não. São Caetano joga simples, meu amigo. Vamos lá! Lá vem o Maurinho. Já dá o toque aqui do lado. O São Caetano pegou na marcação. Elano. Vem trazendo pelo lado o cruzamento do Elano. A cabeçada de churrasco ali pra fora. E o Silvio Luiz sai comendo o toco da zaga. E vamos que vamos, né, galera? Tá difícil, hein? Meu Deus! Vamos lá! Sai tocando ali o Japinha. Marcação do Santos. O time do Santos não era um time muito marcador, né? Era um time que jogava mais aberto o Santos. Era um time que... Tinha um futebol bem brasileiro, né? O time do Santos. Era bem legal ver esse time jogando. Olha lá! Vem trazendo ali o São Caetano! Nossa senhora! Era o Ademar que tava ali. Vamos lá, velho! Um jogo duríssimo por aqui. E vem pra eles. Vai batendo ali o time do Santos. Sai jogando na velocidade aqui com o Leo. Vai tentar buscar um empate, pelo menos, né? Pra levar pros pênaltis. Olha o Ademar. Tocou do lado ali com o Ailton. Ademar e Ailton eram um perigo juntos. Olha o passe. Esquerdinha. Tira ali a zaga. Alex sai jogando. E lá vem o Santos. Vamos lá. Ademar. Volta a bola ali com ele. O Santos vem na marcação. Tocou pra frente. Fim do primeiro tempo. Caramba, hein, galera? Não consigo entrar nessa zaga nem a pau, velho. Vamos lá. Adorava muito esse time do Santos, mas olha... São Caetano era brabo, hein? Também tocando por aqui. Vamos lá. Galera toda aí que... Na última quinta-feira curtiu aí nossa Champions League com times clássicos europeus. E em breve aqui também vou fazer a Copa do Mundo com times clássicos aqui no canal. Vai ser top, velho. Vamos lá. Tenta o passe aqui do lado. Faz o lançamento longo ali. O time do Santos sai jogando um pouco no desespero. Não consegue vencer na força física o Peixe. Lá, vem o azulão. Toca a bola ali com o César. Olha o São Caetano. Vem chegando. Ademar. Tocou do lado. E sai tocando por aqui. Paula Almeida fica com ela. E vem o Santos de novo pra tentar a jogada. Vamos lá, velho. Sai correndo ali o Santos. Tenta a jogada por aqui. Vamos lá. Robinho. Olha a jogada. Bateu o Robinho. Defendeu o Silvio Luiz. Faz a defesaça ali o Silvio Luiz. E vamos que vamos. Ailton. Toca pelo lado. Japinha. Lá vem o Ailton. Tocou por ali. Vamos lá. Vem trazendo o time do São Caetano. Tocou por cima. Lá vem o São Caetano. Toca pelo lado. O lançamento. 2x0 pro São Caetano, cara. Puta. Que la vida, hein, velho. Esquerdinho é o nome dele. Subiu lá em cima pra cabecear. E o Santos, coitado do Santos, hein. Travou nesse futebol. Que futebol duro do São Caetano aqui, o time do Santos. Nossa, cara. Vamos lá. Sai tocando o time deles, hein. Pra cima. Silvio Luiz. Além de ser um time bom na zaga, né. Era um time matador no ataque. Tinha um goleiro foda também. São Caetano era um timão, cara. Toca a bola por aqui. Vamos lá. Olha o passe por cima. Vai sobrando na cara do Godemar. Fábio Costa. Ô, Fábio Costa. Você tá meio Nutella, hein, Fábio Costa. Fábio Costa, que eu conheço, saia com os dois pés no cara, velho. Vamos lá. Vem tentando a jogada ali. Olha o Santos. Toca a bola aqui atrás. Elano. Vem no passe. Olha o Santos. Vem chegando ali. Jogo difícil por aqui. Vamos lá. Tocou. Lá vem o São Caetano. tenta o passe por aqui. Lá vem eles. Olha a jogada. Bateu. E a defesa ali do Fábio Costa. Que defesa ali. O Fábio Costa tenta a reposição rápida. E o nosso peixe aqui vai tentando fazer o gol de honra, né. Vamos lá, Alberto. Rouba a bola ali. O Elano tocou por cima. Olha o Alberto. Matou na zaga. Sílvio Luiz. De novo ele. Inacreditável, velho. Não dá pra fazer gol, cara. Você sabe que outro dia, galera, eu peguei o time do Milan clássico que eu fiz. Aquele Milan do Van Basten. E fui jogar com essa porra desse São Caetano. Eu perdi, cara. Cacete, mano. São Caetano aqui. Vou falar pra vocês, viu. Meu Deus. Vamos lá. Sai tocando ali o Léo. Robinho. Tocou com o Alberto. Tentou a jogada ali, o Alberto. Já estamos nos 10 minutos finais de jogo. E o Santos tenta ali um empate de forma heróica, né. Vai ser difícil demais. Toca a bola o São Caetano. Vamos lá. E vem pra cima. Olha a jogada. O São Caetano cruza. A bola fica ali com o Santos. Vamos lá, velho. Vamos fazer um golzinho de honra, pelo menos. Olha o lançamento. O Robinho. Tentou ficar com ela. Eles tocam a bola rápido. São Caetano um futebol que não dá chances pro adversário. O jogo vai acabar. Rouba a bola ali o Alex. Tocou pra frente. Vamos lá. Alberto. Vem trazendo o Alberto. Tocou. Robinho. Saiu da zaga. Mas Robinho... Pra fora. E o jogo acaba por aqui. Não deu jeito. O time do São Caetano vence o Santos do Robinho. E é isso aí, galera. Eu agradeço todo mundo que assistiu a nossa partida. Pra matar a saudade desses dois times históricos. Pra quem quiser o nosso pet clássico. Ele tem 40 times. E o link tá na descrição. Valeu, galera. Vida longa ao Fute Rock. Valeu. Fui.